Música É um sentimento de profunda gratidão, algo nunca que foi realizado aqui na escola e agora na gestão Raimundino de Olá está acontecendo pela primeira vez. Conforme o prefeito falou, a esperança maior é que a escola termine para acomodar todos os alunos com conforto. Isso, é o que a gente está esperando. Você espera isso que acontecer em 2023? Justamente. Qual a mensagem que você deixa aqui para o Crioli, para as famílias, para os alunos em 2023? É que nesse próximo ano a gente possa crescer muito mais em relação aos estudos de nossos alunos. Ah, claro Rodrigo. A gente está aqui na escola Benedito Leite, do povoado criolido joveniano e já estamos na reta final dessas formaturas que tem sido um momento único, momento lindo, importante, especial para as famílias de Presidente Dutra. E nós fazemos a questão de prestigiar e de valorizar, porque sabemos o que é valorizar esse momento para eles, para as crianças e para as famílias. É uma grande alegria estarmos aqui participando dessa formatura do ABC, onde parabenizo a todos os nossos formandos, as crianças, por esse momento tão importante. E eu fico muito feliz, porque aqui é meu interior, onde me formei aqui também no ABC, nessa mesma escola. E a gente está muito feliz com o nosso prefeito, com a equipe da escola e a todos os formandos nesse momento tão importante para a vida deles. Mas a satisfação maior do prefeito era que terminasse a escola. Você tem a esperança que no 2023 está pronta? É o desejo do prefeito, é o desejo nosso, é que essa escola seja totalmente reformada, climatizada, para dar melhores condições de estudo aos nossos alunos. E os professores têm um local de melhor qualidade para atender aos nossos alunos. E o nosso prefeito tem feito muito pela educação de Presidente Dutra, mas a gente sabe que não tem condições de fazer tudo de uma vez. Eu estou feliz, não dizer assim, feliz mesmo eu não estou, porque para eu estar feliz, essa escola teria que já estar reformada. Nós já teríamos que ter uma quadra, os nossos alunos aqui, porque onde eu estou procurando fazer, eu sempre estou procurando fazer esse espaço. Mas a felicidade também se estende, porque tem muitos alunos concluindo o seu... Já, eu estou feliz nessa parte, ver todo mundo feliz, mas eu quero melhorar mais ainda. Para eu dizer, com fé em Deus, no próximo ano, em 2023, a educação de Presidente Dutra vai melhorar mais ainda. Nós temos outra colação de grau agora de manhã? É isso, nós temos na Canafista, na escola lá, e a Maranhão Sobrino, e eu estou indo para lá agora. Peço a todos, desculpa de eu não terminar de participar toda da colação de grau dos alunos aqui, da formação.